A Arte de Fazer Amigos apresenta a Arte de Viver com Saúde, oferecimento Academia Esporte e Mania, a Mania de Viver Bem e Johnson Fitness, a tecnologia para o bem-estar. Gente, eu estou aqui na Johnson Fitness para falar do sorteio para você. Está sendo sucesso, está todo mundo participando, mas eu tenho que avisar você que faltam apenas dois sorteios. Esse que é hoje que nós vamos fazer do dia 25 e depois tem o do dia 1º. E o Emerson está aqui do meu lado justamente para explicar um pouquinho mais sobre sorteio e dizer que faltam apenas três semanas para a esteira. Porque da vez passada eu falei bicicleta e o Ítalo não percebeu, a produtora não estava aqui e passou batido. Mas é uma esteira T100 da Johnson. Exatamente. Então a promoção está tendo uma boa repercussão. Muitos contatos diariamente têm chegado nos nossos e-mails. E vamos fazer hoje o penúltimo sorteio do Kit Saúde e daqui a duas semanas o sorteio da esteira T100 da Johnson. Pois é, está acontecendo o seguinte, gente. Toda semana a gente conseguiu, nos primeiros semanas, trazer os sorteados até aqui, coincidir no dia que a gente está fazendo a gravação. A gente hoje não está aqui com o sorteado da semana passada porque não coincidiu. Mas eles acabam vindo receber aqui sem problema nenhum. E aqueles que coincidirem da gente gravar, nós vamos gravar e você tem que vir buscar aqui. A gente quer que você conheça a loja. Gostaríamos que você conheça também a academia, o estúdio. O estúdio. Então é o seguinte, vamos lá, Emerson. Vamos pegar aí quem quer o sorteado desta semana. E eu quero pedir a vocês, como faltam dois sorteios apenas, agora vai faltar só um, para esse último, mandem, espalhem para os amigos, entrem no Face, mandem Face para o pessoal, para o pessoal participar. Vamos lá, Alexandre. Márcio Matheus dos Santos, mora no Jardim Aurora, em Colombo. Respondeu certinho e soube da gente através das redes sociais. Olha aí, mas ninguém está assistindo o meu programa, está difícil, hein? Está difícil. O programa não está atrás de ninguém. Que é nada, tem bastante gente do programa, é óbvio que as redes sociais são imbatíveis, é difícil você conseguir hoje. É mais uma ferramenta para nós que temos programa de televisão fazer essa coisa bombar e nós temos que aproveitar isso. Fico feliz, meus parabéns para o Maurício Matheus dos Santos. Márcio. Márcio, perdão, eu estou, mesmo com óculos, tenho que trocar o óculos. Márcio, Márcio, é o seguinte, a produção vai entrar em contato com você, o pessoal da Johnson vai entrar em contato com você, para tentar marcar para que a semana que vem a gente possa gravar você recebendo o prêmio. E vamos torcer para que você ganhe a esteira também. Está bom? É isso aí? É isso aí. E nessas últimas duas semanas, você que ainda não participou, entra lá no nosso site, promoçõescuritibafitness.com.br. E quem puder vir até a loja, conhecer o nosso showroom, conhecer o estúdio Fusion, que está tendo também uma boa repercussão, vários alunos já conheceram, já estão praticando. Vem até a gente, aqui em Santa Felicidade, na Manoel Ribas, 4824. Então está dado o recado, eu espero que você venha, porque nós estamos levando para você, nós queremos fazer você viciar em saúde. Todo mundo vicia tanta coisa, tanta bobagem, né? Com certeza. Gastar, fumar, beber, vamos viciar em saúde e a gente está querendo levar a saúde para você, tá bom, gente? Um abraço e até mais. Até, tchau. Plantar Brasil, jardinagem orgânica. A forma saudável de conviver com a natureza. Ligue já e conte com nossa assessoria para a jardinagem de sua residência, chácara ou sua empresa. Plantar Brasil, jardinagem orgânica. Rua Antônio Escorci, 918, esquina com José Tomás e Santa Felicidade. 3013-3324, 3024-3322. A escola de natação Amaral é pioneira em natação para bebês infantil. Com mais de 30 anos de tradição e qualidade, professores especializados e uma estrutura pedagógica diferenciada. Venha ver seu filho crescer com saúde e alegria na Amaral. O BCU traz até você o que há de mais moderno em tecnologia de armazenamento de células-tronco. Coletadas no momento do nascimento do seu filho, este material já é utilizado com sucesso no tratamento de várias doenças. É a nova era da medicina regenerativa acessível para a sua família. Células-tronco do cordão umbilical. Você merece saber tudo a respeito. Agende seu atendimento em Curitiba pelo 4141 1451. Banco de Cordão Umbilical. Guardando uma esperança de vida. Na Oba Brinquedos você encontra a maior variedade, a melhor qualidade e o menor preço em brinquedos para crianças de todas as idades. E para os pequenos que acabaram de chegar, na Oba você encontra banheiras, berços desmontáveis, bebê conforto, carrinhos de passeio e uma infinidade de artigos para o seu bebê com as melhores marcas do mercado. Pensou em brinquedos e artigos para bebês? Procure a Oba Brinquedos na João Galberto e Augusto Estressa. A Arte de Fazer Amigos e a Johnson Fitness faz uma promoção especial para você. Concorra a uma esteira residencial que você está vendo no vídeo e a um kit semanalmente. A esteira será sorteada dia 8 de abril. Para participar, como é que faz, Emerson? Basta entrar no nosso site especial para essa promoção. O site é promoçõescuritibafitness.com.br Promoções Curitiba Fitness, tudo junto. Ou através do nosso Facebook Johnson Curitiba ou Twitter Johnson Curitiba. Não perca essa oportunidade. Um abraço e até a semana que vem. Um abraço.